Alô velhinho, eu sou o Andrew e como eu prometi semana passada no episódio de hoje vamos assistir os erros de gravação do trabalho de Sling com o Caçador de Gabrieles e eu espero que você tenha gostado, foi bem divertido fazer demorou bastante, eu já falei isso várias vezes porque até encontrar esses meus queridos amigos que uma hora estavam aqui e outra hora estavam lá foi bem difícil, então foram alguns encontros bem distanciados para a gente terminar de gravar mas enfim, eu falo além dos erros, eu falo sobre como começou tudo isso, essa história, os Gabrieles, amizades porque tem a ver com a nossa história, a minha e os Gabrieles, pela nossa amizade de muitos anos e todo o decorrer da nossa vida e como a gente acabou se separando, indo um para cada canto mas ainda assim mantendo a amizade então assiste aí porque vai ter esse depoimento do diretor, que no caso sou eu e depois vai ter os erros de gravação e assiste até o final porque são vários luz, câmera e producina saí de quadro? não cara a vida e a área é subindo não vai pular gente, essa não é daquelas que pulam é, é daquelas que matam essas árvores tem uma aranha bem nojenta Gabriel ele tá desacordado Gabriel Gabriel vem cá cara você tá pesado aí tá no meio? tá no meio? tá no meio tá no meio tá no meio tá no meio não vou é que pareceu uma mãozinha ali, não era minha mão tá vem Pega-te rapidinho Calma Não vou pôr um câmera lenta aqui Tu não me falou isso? Não, eu não lembro, tá vai Tu viu isso? Tu viu isso? Começou É uma pinha, normal Tu viu isso? Acorda meu Acorda meu Eu não sei o que Tu chutou bem pra celular cara Até brincadeira Fala do bicho Não é agora O que foi cara? Deixa eu dormir A caminha é minha, se eu quiser eu durmo nela E já vai levantando Tá? Não pode rir Para de rir Já vai levantando Não vai ficar estranho se ele chegar correndo É correndo não, vai devagarinho Mulher Tu não quer pôr depois né? Ai 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 Por que eu cara? É a tua fome cara E outra coisa O Lincoln não pode nos achar E nem tem como nos achar Mulher Ele faz aquela cara de ela Pega tua bota E ai? Fala virada pro Gabriel Tá Mulher Hehehe Olha pro Gabriel Pra mim cara? Eu sei cara, eu to entrando no personagem O personagem é tu Mas é que eu to feliz né? Eu vou casar daqui dois meses e o Gabriel do filme ta morrendo Mas cara, meu Menos gay agora Mas Gabriel Mas é assim que eu falo? Não, mas seja, mas ta indignado cara Não, vai Mas cara O meu Hahahaha 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 Sempre acontece uma coisa Hahahaha 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 Parabéns A gente ta que ele se mata cara Que droga Não para, para, para Hahahaha Hahahaha O cara não sabe nem ficar triste Hahahaha Não triste eu sei ficar É furioso Tá, vamo lá Hahahaha Ah cara, eu to com saudade da Rivka meu Esse lugar ta uma troca Hahahaha Hahahaha Tá vamo de novo Vamo de novo Eu não tenho medo dele Hahahaha Tem vaca ai hoje Hahahaha 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 Ta parecendo que me tornou Hahahaha Hahahaha Não sei, ai é com vo- Volta 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 Hahahaha Ué, achou uma fruta? Hahahaha Caixa de bananas Hahahaha Hahahaha Fala alguma coisa só pra ver se ta entrando legal Alguma coisa só pra ver se ta entrando legal Hahahaha Alguma coisa se ta entrando legal Hahahaha Caramba Hahahaha Que que houve Gabriel? Hahahaha 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 Normalmente quando alguém vai tomar uma machadada a pessoa ela não tem assim toda a inteligência de saltar por atrás assim Mas tu é inteligente cara Cara aqui ó Tu é inteligente Eu não vou na sua cabeça Isso não é vida real cara Eu sou um seriado Hahahaha 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 Eka na sua cabeça Ahhhh Ah! Não! Não! Ai! Ah! Muito bom! Que que foi isso? Ah! Excelente! Vai! Gravando! Mulher sabe que fica a sua filmagem! Não é! Fazer a expressão de... Ir pra atras! O que que é? Vai! Tira essa mal daí, cara! Tô filmando! Caralho! Ah! Tira que tá aqui pra ficar me fazendo rir! Ué! Tá atrapalhando meu outro ator! Vai! Fica quietinho! Fica quietinho! Como é que eu consegui me fazer uma expressão de medo? Se bem que... Ah! Talvez também é possível! É bem impossível! Vai! Não! 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 Uma bela caça! Mais uma vez! Mais uma vez! Vê! Finaliza! Vai! De novo! É só um, Swink! É só um! É só um! É só um, Swink! É só um! A aranha correu ali, ó! Ai! Que isso! Ai! Tem muitas aranhas por aqui! Ai! Tá aí! Te dá a aranha! Mas eu estou aqui! Ivica! Tu tá aqui! É uma graça! É uma graça! E eu apareci! Tipo super herói! Ai, esse Tavares! Sempre tirando as coisas das pessoas do mundo! É uma graça! Desculpa! Sempre! É, tu falou as coisas! Mas quanto foi para quem? Não dá um violenta assim! Não dá que era nada! Mas quanto é para quem? Pai! Eu tô ficando com raiva agora de verdade! Isso! Isso! Pronto! Isso! Tô bravo! Tô bravo! Tô bravo! Tô bravo! Tô bravo! Eu não sei! Eu nem vi ele ainda! Perfeito! Oh, aleluia! Qualquer coisa que tu fizesse ele dizia! Ai, sabe? Eu não sei o que eu fiz! Tô bravo! 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 Eu vou aí de novo! Se eu vou eu já corro! André, pera! Não, gente! Tu tá correndo muito devagar! Tem que correr de frente! Senão não consigo te parar! Eu vou parar isso aqui. Faz uma carinha. Sim, ele já foi até ela engravatar aí. Viu, Tavares? Ah, viu? Eu combinei com ela pra ela fazer errado, só pra um café pra mim. Siga no seu caminho. Dá um jeito de me tirar aquela barbinha. De novo. De novo. De novo. Exato. Eu precisava gravar isso. Seu? Beleza. Vai lá, vocês vão indo embora. Ah, se ele caísse... Eu tava filmando agora. E... ação! A ideia de fazer a criação do Tavares Lincoln na verdade não foi minha. Ela começou inicialmente com um dos Gabriéis, né? O Oliveira, o mais escurinho deles. Onde ele tinha feito uma montagem meio tosca, né? De... Colocando ali o quadradinho da minha cara na frente do rosto do Lincoln, aquele caçador de vampiros. E aí depois tinha colocado ali Tavares Lincoln, o caçador de Gabriéis. Eu achei engraçado, achei legal aquilo ali. E... Naquela era uma época que na verdade a gente tava meio afastado. Tava seguindo cada um pro seu caminho. A gente se conheceu e se aproximou bastante no tempo em que a gente fazia a célula, um grupo de palavras e oração que a gente tinha na igreja. E a gente se reunia e se via todo final de semana, né? Nosso relacionamento era muito rotineiro, semanal. Enfim, a gente tava bem próximo. Eram os Gabriéis e eu, né? O Andrew Tavares. E... Só que passado o tempo esse relacionamento foi se dissolvendo um pouco. Não por ter algum problema no relacionamento, mas pelo tempo mesmo. As pessoas... As coisas foram acontecendo pra cada um. O Gabriel, o Adriotti, foi conhecendo a Rivka lá em Gravataí. O Oliveira, por motivos pessoais também, ele acabou se afastando. E quando eu tive a ideia mesmo de criar o Tavares Lincoln, foi... Pra trazer essa reaproximação. Onde a gente tava um tanto tempo afastado. E aí eu fiz algo. Eu escrevi uma carta. Na verdade eu fiz um vídeo pra eles. Coloquei esse vídeo num disco, falando da nossa amizade e tal. Dele eu coloquei dentro de uma carta. Na casa de cada um deles. E falando também pra... Pra gente marcar uma janta. Que a gente fizesse aqui em casa. Aí eu fiz depois uma janta pra nós todos ali. E também que posteriormente nós fôssemos fazer o Tavares Lincoln. A filmagem. Eu tinha escrito o roteiro. Ou se não me engano era só a ideia. Mas depois eu desenvolvi a ideia. Escrevi o roteiro. Propus pra eles. Eles gostaram bastante. Eu sempre dizia pra eles que... Eu ia pendurar a cabeça deles na minha parede. E fiz, né? Eu fiz um... Eu fiz uma montagem só com a cabeça deles. E coloquei um quadro e pendurei na minha parede. Por que tudo isso, né? Por que essa ideia? Não é só porque... Ah, eu quis fazer. Mas é o que eu falei no início. É a amizade. A amizade é a palavra-chave dessa... Dessa história toda. E... E por que que eu acabo caçando eles no vídeo, né? É porque a nossa história é assim. A gente... Todo mundo tem aquele amigo. Ou aqueles amigos que a gente ama, mas odeia ao menos tempo, né? Aquele tipo de amigo que a gente quer cortar a cabeça fora. E esgoelar. Mas a gente ama. A gente não consegue viver assim porque ele passa a fazer parte de nós. Da nossa convivência. De tudo que a gente... Que a gente é, né? E viver longe deles parece estranho. É uma sensação estranha, né? Então a ideia de fazer esse vídeo... Inicialmente foi de... Mostrar o quanto, por mais que a gente odeie nossos amigos... E queira matar, caçá-los, né? A gente ama eles. A gente precisa deles. Que a amizade ela vai muito mais... Profundo. Muito mais além do que um simples gesto de ajudar. Mas é de... Se importar. Mesmo na distância. Mesmo querendo matar o teu amigo. E com o tempo das filmagens... É... Isso acabou se estendendo um pouco mais esses objetivos. Porque... Além disso... Passou a mostrar... A... O desenvolvimento pessoal... Profissional... A questão da vida de cada um. Porque... O que era pra durar... Sei lá... Um mês de gravação... No máximo assim... Sei lá... Fazendo um final de semana... Por vez... Acabou durando... Três anos e... Quatro meses. Durante esse processo de gravação... A gente começou... Parou... Começou... Parou... E por que a gente parou? Não foi só falta de tempo... Mas foi... Foram tempos de tratamento... Na vida de cada um. Onde um ficou mais afastado por motivos familiares... Outro por motivos profissionais... Outro já estava morando em outra cidade... E isso... Acabou mostrando o quanto... Nós mesmos... Fomos mudando... E evoluindo... Avançando nas nossas vidas... Se consertando... Com... Nos nossos problemas pessoais... E também uns com os outros... E hoje... A gente... A gente está bem de novo... A gente está próximo... Próximo naquelas né... Porque... Infelizmente... É... Um mora lá em Porto Alegre... Já casou... O outro... Ele está aqui por perto... Mas também... Ele está... Está tomando o rumo da vida dele... E agitando as coisas... A boa amizade é aquela que vai durar mesmo... Quando cada um... Segue o seu canto... E mostrou... O vídeo... Ele mostra essa evolução... Mostra que... Em algum momento... O Oliveira... Ele... Ficou longe da gente... Tanto que ele é cortado... Uma parte do filme... E... Da minha evolução... Também profissional... A minha ideia de trabalhar com cinema... Trabalhar com vídeos... Com histórias... Isso é um grande desejo meu... E na primeira parte que a gente gravou... Foi com uma camerazinha pequena... E um tripé... Só... E a gente conseguiu as roupas ali... E tudo mais... E hoje eu tenho uma série de equipamentos... Hoje eu evolui câmera... Lente... Som... Iluminação... Eu consegui evoluir... Muito mais... Então as gravações mostraram... Também a evolução dos meus equipamentos... Mostraram a evolução... Da minha mentalidade cinematográfica... E de tantas coisas... Então a graça... A grande... Coisa boa... Desse vídeo... Dessa filmagem... É... A evolução que ele mostra... A evolução e a consistência... De que não importa o que aconteça... Não importa... Se passe tempo... Passem dificuldades... Passem problemas... Nós vamos avançar... Nós vamos nos manter... Então... Isso é uma homenagem... A... Amizade... Isso é tudo pessoal... Muito obrigado pelo seu gostei... Deixa aqui nos comentários... Se tem algum tipo de filme... Alguma história... Que tu gostaria que a gente... Criasse... Gravasse... Eu espero mostrar pra vocês... Muito mais... De erros de gravação... De stories... De bastidores... Daqui pra frente... E... Te vejo... No próximo episódio... De Producena...